Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, eu devia ter feito esse vídeo há mais tempo, mas eu não tinha conhecimento de causa correto para poder passar uma informação fidedigna para vocês. Então eu pedi auxílio à minha assessoria jurídica e agora eu tenho aqui uma informação bacana para passar para vocês, para que vocês entendam numa questão referente a preconceito religioso. Nesse vídeo nós vamos abordar o caso que aconteceu em Arasatuba, onde a mãe perdeu a guarda da filha por uma questão de intolerância religiosa. Então eu vou estar passando para vocês aqui o relatório, a história e o relatório técnico que a minha assessoria jurídica passou. E para vocês eu posso falar. Você está no Rio de Janeiro, você mora no Rio de Janeiro e precisa de um advogado? Entre em contato com Araújo Advogados e Associados. O celular é 986589973. O DDD é 21. Fica na Avenida Brigadeiro Limicim, em Duque de Caxias. São as pessoas responsáveis pela minha orientação jurídica, estão me ajudando e se você tiver uma necessidade você pode entrar em contato com eles. O contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá para a matéria. Mãe perde a guarda da filha de 12 anos após o ritual de candomblé. No interior de São Paulo, a justiça determinou que a adolescente ficasse provisoriamente com a avó materna depois da iniciação na religião. A adepta de candomblé, Cati Belintani, perdeu a guarda da filha após uma denúncia anônima sobre o suposto abuso no terreiro. Eram 15 horas de quinta-feira, dia 23 de julho, quando a adolescente Luana, de 12 anos, descansava em um terreiro de candomblé em Aracatuba, no interior de São Paulo, depois de ter dedicado cerca de 4 horas do seu dia para fazer orações e dança para o seu santo. Ela estava deitada quando foi surpreendida por policiais armados que invadiram o centro religioso. Chegaram ao local de onde receberam uma ligação anônima que a menina estava sendo mantida em confinamento e era alvo de maus tratos. Olha só, gente. E ainda colocaram aqui que era suposto abuso sexual. Que bobagem. Cinco dias depois do ritual, a garota seria retirada dos pais, ambos seguidores da religião, e a sua guarda provisória seria concedida à avó materna. A decisão de autoria do juiz Emerson Sumariva Júnior da terceira vara criminal de Aracatuba foi lastreada em uma denúncia anônima de abuso sem provas e na imagem de um cabelo de Luana que é agora raspado em decorrência ao ritual de iniciação da religião. E que seria maus tratos? A raspagem de um cabelo. De comum acordo seria maus tratos, mas tudo bem. Luana estava recusa no terreiro, o Centro Cultural Ile Aché Egba, Araqueto Odé Igbo, havia sete dias, com o aval de seus pais, a manicure Catiana Belintani, de 41 anos, e o comerciante Washington Silva, de 48 anos. Pelo que seria uma espécie de batismo no candomblé, o processo que é chamado de renascimento é um ritual complexo e costuma durar cerca de 21 dias, dependendo da tradição da casa. O babalorixá Rogério Guerra, responsável pelo terreiro, segundo ele, a motivação de familiares da menina foi intolerância religiosa. Os pais de Luana são simpatizantes do candomblé, frequentam o terreiro, mas não são iniciados na religião. A aval paterna é sacerdotisa, popularmente chamada de mãe de santo. Desde pequena, Luana frequentou o local na companhia da mãe. Os pais são separados. Em geral, não se pede para entrar para o candomblé. Há os seguidores que chamam de convocação. No caso de Luana, segundo o babalorixá Rogério, da Silva Martins, o sacerdote responsável do terreiro, essa convocação teria surgido diante a inúmeras queixas da menina, que teria visões fortes, dores de cabeça, nunca explicadas por médicos, mesmo após tendo realizado diversos exames. Ao ser abordada pelos policiais, Souza imediatamente negou qualquer acusação de abuso ou maus-tratos. Luana foi questionada pela polícia também e respondeu com negativa, confirmando que estava no terreiro por vontade própria, realizando um tratamento espiritual. No mesmo dia, depois de sair da delegacia, ela voltou para o terreiro para continuar o seu ritual de iniciação e passou a noite lá, em companhia de Souza e de sua mãe. A denúncia anônima e as duas incursões policiais foram sucedidas por decisão judicial que, em menos de uma semana depois da denúncia, da primeira batida policial, na terça-feira, dia 28, a... na terça-feira, dia 28, nossa, a mãe perdeu a guarda e a avó da garota, Maria de Lourdes, Vanzelli, de 72 anos, foi confiada... a ela foi confiada a guarda provisória. Os pais de Luana não foram ouvidos pelo juiz nem pelo Ministério Público do Estado, de São Paulo, que tem a prerrogativa de acompanhar casos envolvendo os menores, sem mais nem menos. Sem ser ouvida pelo juiz, perdi a guarda da minha filha, por causa de uma denúncia de maus-tratos e um confinamento que nunca existiu. Nunca imaginei que minha família seria capaz de fazer isso, disse Belintânia, afirmando, que foi alvo de preconceito religioso por ser adepta do candomblé enquanto sua família não é. Agora, meus queridos, vamos a um parecer... um parecer jurídico. Entendam. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque muitas pessoas têm uma opinião. Eu tenho uma opinião. Eu acho isso um absurdo. Achei esse caso um absurdo, uma falta de conhecimento de várias pessoas, mas não adianta. Um comentário de um achismo, ele não adianta para uma questão como essa. Então, é necessário que haja a ação correta. E a ação correta seria o contato com o advogado para que haja o passo a passo. Porque não adianta jogar uma opinião do ar sem ter uma ação correta, principalmente nesse tipo de caso. Então, o intuito desse vídeo é expor esse caso como um exemplo e colocar aqui à disposição uma informação de como proceder. Como seria o procedimento e a lei que garante que esse proceder seja correto. Vamos lá. A Constituição Federal de 1988 instituiu como cálula pétrea o direito em seu artigo 5º inciso 6º na Lei 9.459 de 1997 que institui o direito de liberdade religiosa como é descrito abaixo aqui. Nota, essas informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Dos Direitos e Garantias Fundamentais Capítulo 1 Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos Artigo 5º Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito de vida e a liberdade e a igualdade a segurança a propriedade nos seguintes termos. Sexto É inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Lei nº 9.459 de 13 de maio de 1997 Artigo 1º Os artigos 1º e 20 da Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1988 passam a vigorar com a seguinte redação Artigo 1º Serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça cor, etnia e religião ou procedência nacional Artigo 20º Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça cor, etnia religião ou procedência nacional pena de reclusão 1 a 3 anos e multa Diante deste caso o estarrecedor que aconteceu no último dia 23 de julho no estado de São Paulo devemos ter em mente nossos direitos acerca da religião que praticamos A Constituição Federal garante a todo cidadão brasileiro o direito de liberdade religiosa e todo aquele que violar esse direito deverá ser responsabilizado tal qual a lei 9459 de 1997 prediz que pune com multa de prisão de até 3 anos quem zombar ofender outra pessoa por causa do credo que ele professa ou impedir ou atrapalhar cerimônias religiosas nesse caso não cabe sequer o pagamento de fiança repetindo nesse caso não cabe sequer o pagamento de fiança para que o acusado responda o processo em liberdade além disso esse tipo de crime não prescreve desse modo os acusados podem e serão responsabilizados independente da data da denúncia é boa repetir essa independente desse crime não prescrever os acusados podem ser responsabilizados independente da data da denúncia atualmente com o acesso facilitado a mídias sociais foi-se um tempo que as pessoas não possuíam consciência dos seus direitos hoje a todos nós devemos buscar cada vez mais saber quais são os nossos direitos independente da nossa religião como cidadão nós temos os nossos direitos garantidos pela constituição e fazer com que eles sejam respeitados nesse caso flagrante violação ao direito de liberdade religiosa porque a menor prestou depoimento na delegacia e informou que não aconteceu abuso nenhum nem nenhum tipo de maltrato porque a guarda foi transferida para a avó materna a altura da ação com quem passou 17 dias e a guarda já retornou para a mãe gente é uma boa notícia nesse vídeo é que aconteceu isso tudo e a guarda voltou para a mãe e teve envolvimento também da deputada Alessi Brandão para o auxílio foi a deputada Alessi Brandão foi a deputada Alessi Brandão e teve uma outra deputada também a Érica Malunguin Alessi Brandão e a Érica Malunguin também auxiliaram nesse processo e diante desse caso podemos tirar algumas lições para a nossa vida caso vocês entendam vejam que é que está acontecendo alguma coisa com você do mesmo tipo ou com alguma pessoa próxima a você fica aqui esse vídeo com essa informação para saber como proceder como proceder você tem que procurar uma defensoria pública procurar um advogado para que são essas pessoas que vão ter digamos assim a ferramenta adequada para salvaguardar o teu direito que é reconhecido pela Constituição Federal então algum dia aconteceu alguma coisa que você se sentiu violado se sentiu ofendido ainda mais com uma questão como nós estamos abordando aqui uma questão religiosa você tem todo o direito de procurar as autoridades você tem todo o direito de reivindicar os seus direitos não é um tempo onde nós devemos nos calar quanto a essa questão o tipo de intolerância que foi mostrado aqui é um entre os vários que existe aqui está a orientação para essa questão então que essa questão seja esclarecida para que ninguém passe por ela de forma desinformada desinformação hoje em dia digamos assim faz com que as pessoas se calem faz com que os resultados positivos positivos não aconteçam para sua vida não deixem a desinformação agir sobre vocês está aqui a lei está aqui a forma de agir vai estar aqui na descrição do vídeo tá bom espero que essa informação seja agregadora vamos passar essa informação à frente para que outras pessoas não passem pelo mesmo problema e se passarem saibam como se defender muita paz muito axé e até o nosso próximo programa esse vídeo é um oferecimento da Araújo Advogados Associados precisa de consultoria jurídica entre em contato os contatos estão aqui na descrição do vídeo do vídeo